Cê conhece o Mek? Não O Mek? Que Mek? Mek Love Tava duvidando de mim que a face é cara de fofo E comentando pra geral que o Mek Love é socafofo Tô com dó de te pegar que cê explanou pras amigas Que o Mek socafofo era Mek masoquista Que deselegante, olha o papo da doidinha Falou que eu era fraco Comecei a academia Se você fosse uma fogueira Eu jamais apagaria Era barro todo dia Esse é o Alexandre Borges Esse beat é muito bom No que que ela chegou lá no meu cafofo Safadona Já empurrei ela na cama Sabe o que que ela falou? Sadomasoquistas Jô tapa na cara Jô tapa na bunda Jô cura costela Jô valente na cara Jô tapa na cara Jô fila deia Jô fila deia Jô fila deia Ouvi o bitch, do Gimits Conhece o Mek? Não Conhece o Mek? O Mek? O Mek? O Mek? O Mek Love? Tava duvidando de mim que a face é cara de fofo E comentando pra geral que o Mek Love é socafofo Tô com dó de te pegar Tô com dó de te pegar que cê explana pras amiga Que o Mek socafofo Era Mek masoquista Que deselegante Olha o papo da doidinha Falou que eu era fraco e comecei a academia Se você fosse uma fogueira Eu jamais apagaria Era barro todo dia O Alexandre pode dizer Esse cara é muito forte No quique Ela chegou lá no meu cafofo Safadona Já empurrei ela na cama Sabe o que que ela falou? Sadomasoquista Zé Tô tapar na cara Tô tapar na bunda Tô cura a costela Tô valente na cara